Você falou do negócio legal do treino, né, que muitos times do Brasil conseguiram treinar, só que logo quando foi começar o Lock-in teve aquele putete dos treinos, né. Você acha que os treinos do Brasil aqui não rendem, eles poderiam ser melhores, a galera realmente dá uma vacalhada às vezes? Eu não sei se é a falta de profissionalismo ou se os caras não sabem o que fazer. Eu acho que é um pouco dos dois juntos. É o que eu te falei, muita gente empurra com a barriga e muita gente não sabe como fazer. E não busca aprender, porque também não é fácil. Então acaba que atrasa o cenário. Não tem tantos times competitivos assim, entende? Às vezes tem um, dois que tenta mais, que sabe fazer, que se esforça mais, tá ligado? E às vezes outros que nem tanto, não tá nem aí pra nada. É o que eu te falei, tem aquele time que 12 rounds toma a mesma tática e não faz nada. Tem outro que toma a outra tática e no outro round já tá adaptando pra ver que, ó, por que a gente tomou isso? O que a gente pode fazer contra? Entende? Ó, o jeito que eles tão jogando, o que a gente vai fazer? X coisa. Tem muito time que não faz isso, porque isso daí é o básico ainda. Eu tava conversando com o Spaka sobre treino, né? Ele tava falando de, tipo, sei lá, tem time que treina de um jeito, joga de outro. Porque ele quer, tipo, ganhar o treino, sabe? Ele nunca tá querendo evoluir. Ele quer ganhar pra dizer que ele ganhou o treino de um cara. Ou joga num padrão diferente. Uh, o que mais tem? Cara, tem o famoso leão de treino, né? É, o famoso leão de treino. Eu sabia que você ia falar disso. É uma galerinha que, tipo, assim, não toma risco de nada. Tipo, não tá nem aí pra nada, toma todos os riscos no treino. E no campeonato não é assim. Você não pode tomar todos os riscos. Se você toma um pique aí, às vezes, em uma posição que você não deveria, você perdeu um round. Uhum. E aí você vai virando bola de neve, o cara que faz isso igual um imbecil no treino, começa a morrer, ele fica com medo de jogar. E aí, às vezes, ele não sabe o porquê que isso daí tá acontecendo. Mas, às vezes, é porque ele mesmo tá se prejudicando. Tem muito cara que é bom, que joga na rank, joga igual um maluco, mata todo mundo. E no campo ele não mata porque ele muda o jeito de jogar. Sim. Tem cara que joga na rank cheio de coragem, abre na mira, mata todo mundo. Chega no campo, ele mesmo fica com medo e joga pra trás. Ele mesmo tá se prejudicando porque ele não tá treinando o que ele tava praticando. Então, acaba que ele vai entrar numa zona que ele não sabe o que fazer, que ele nunca vivenciou aquilo, tá ligado? E aí, ele não sabe como reagir àquilo. Ele tá jogando as horas dele fora, no lixo. Jogando as horas dele fora. Às vezes, ele é até bom, mas ele não sabe como colocar o talento dele em prática. Fazer valer o que ele tava fazendo. Ele não sabe treinar, entendeu? E aí, ele mesmo se prejudica. Tem muitos assim. Eu acho que, de novo, cai naquilo que você comentou da comissão, né? De ter alguém dizer, ô, por que você tá treinando assim? Isso que é o problema. Às vezes, os caras tá vendo, a comissão tá vendo e não tá nem aí. Tá nem aí. Ou vai falar isso pro moleque de 16 anos também. Às vezes, a molecada não sabe ouvir isso, não, mano. É muito difícil. Depende da pessoa. Depende. É muita, muita coisa. Não tem como você jogar com alguém. Não, não dá. Tá ligado? É muita coisa. Pode ter muita coisa em volta, englobando. Às vezes, o time gosta de jogar assim e trola o cinco. É, tá o cinco trolando. O cinco trolando. E aí, no campo tá o cinco pra trás, peidando na cueca, tá ligado? E aí, não tem o que fazer. E isso daí acontece muito. Aqui no nosso cenário tem muito isso aí. Não que lá fora também não tem. Lá fora também tem muito. Tá ligado? Mas os caras têm que saber, tipo, lidar de outro jeito. Tinha um time lá do DNA, lá, não vou citar não, mas eu tava ficando maluca aqueles caras. Porque os caras tá treinando de qualquer jeito. E um coach renomado. Mano, eu tava pensando assim, esse coach tá me tirando pra otário, tá ligado? O coach tá vacalhando treino? Vacalhando. Tipo, puxa tudo, não quer saber de nada. Eu fui pra esses caras tão treinando no quê? Chegou no campo, eu assisti o jogo dos caras, os caras entram no bome com 30 segundos. Dá 1 minuto e 30 no treino, 1 minuto e 20 ele já tá na minha base. Tá ligado? O que que os caras tão treinando contra mim? Isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. Tá ligado? E é, não é time da franquia, é time do VCT lá do DNA. É isso. Mas, tipo assim, o que que os caras tão treinando? Tem uma parada que o time da Laude começou a fazer no Brasil que outros times não conseguiam fazer. É o exemplo do Pancada jogando de brimstone na bind. Ele subia fundo sozinho, mano. Ele ia lá pra trocar tiro, ele tava nem aí. Os times do Brasil não conseguem fazer isso por dois motivos. Um, às vezes o cara fala, não, eu sou controlador, eu tenho que valorizar muito minha vida, eu não posso fazer isso. E aí não faz por esse lado. Ou todo mundo entra nesse modo e todo mundo sai fazendo o que quer sozinho, trocando tiro sozinho, sem ter um objetivo. É, vai nos caralho. É um bagulho simples que a galera tem que traçar. Tipo assim, nesse exemplo que você citou, a gente tava jogando um 3-1. Quem joga primeiro? Não, tem mais gente. Dependendo da informação deles, você tá liberado pra jogar do seu lado. E não é uma coisa que você tá, não é uma coisa que você tem que ter noção. Todo mundo tem que saber. Eu sou o Bayern, os caras começaram a dormir no banheiro. Chamber tá aqui, então eu posso jogar do outro lado, porque não tem alp. Entendeu? E aí eu posso subir lá e abusar na mira, às vezes ganhar a posição. Porque eu sei que ninguém vai estar de mira ali, no alto nível, pelo menos, né? Se fosse na range, eu gostaria de ter alguém. Mas no alto nível ninguém vai estar de mira ali, porque ninguém pode arriscar um pique tão imbecil igual esse. Porque pode vir dois caras andando e dar um susto nele. Então às vezes o cara tá só strafando, pra trás. Então é a posição que eu já posso ter pra mim. É uma coisa que muita gente não tem noção ainda. Noção do mapa, de como funciona, tá ligado? É uma coisa importante, inclusive. Mas isso não deveria ser o básico do jogo? E a galera tá deixando essas... Boa pergunta. Boa pergunta. Ó o coach ao vivo aí, velho. Mas é pesado, né? Pode postir me tudo do VCT pra assistir. VCT, vamos mandar isso aqui pra Riot e dizer, Riot, passa aí no intervalo dos jogos. É um conhecimento que não é difícil de ter. Porque se você parar pra prestar atenção numa voz e perguntar por que os caras tá fazendo isso, se perguntar por quê. Ah, por que os caras julgou aqui agora? Ah, talvez teve um contato aqui. Os caras viram que o X coisa tá aqui. É uma coisa que você aprende na voz. Ou é coisa que você aprende... Tem como você aprender com experiência, mas aí você demora um pouco mais. Tem como você facilitar esse processo. Que é buscando saber, buscando aprender. Muita gente não faz isso. Ou não sabe também como faz. Tá ligado? E é isso que atrasa muito a gente.